Agora joga Bega e Santino Bega de camisa amarela, Santino de camisa laranja Bega saiu Ainda a escolha Santino matou o par Santino nas pares e Bega nas ímpadas Santino matou o par Onde as pulseiras e brilhos Pra que você usa joia E eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaga Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaga E o chão pôs a manhã E a batida E a batida E tremo lá A câmera sobe A câmera sobe A câmera sobe A câmera sobe Você quer mais lá Você quer mais lá Só que você tá tremo aí Calma aí Você vai fechar Pode dormir Vamos dar um poste aí Ah não, Pau, vem Acabou o poste agora Aprecadinha 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 A gente vai abrir a sola A gente vai abrir a sola Só que a sola A sola A outra pessoa 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 A cabeça É, o Berguinha está agora pela bolagem É, o Berguinha está agora O Grega não conseguiu sair, não. Agora é, é que eu digo na calça. Ah, é que eu não entendo. Ele sempre é, eu acho que é... Ah, isso aqui é o Bruno. Ah, mentira. Pega, conseguiu, passou.